Eita, chegou ela com cabelo, cadê menina, mostra, mostra pra querida, joga Beyoncé, eita carne, ah minha filha, isso Que fim, acabou essa baixaria aqui no Instagram, viu? Não tava podendo fazer vídeo, não tava podendo fazer nada, Deus me livre, meu Deus Mas eu vou ficar quietinha, tá gente? Eu não vou gravar muito, tô um pouquinho fraquinha Agora quem espera ou 24 horas ou 3 dias? Isso tudo É, pra ver se tira alguma coisa Não, oxi Vem, vem, vem Pé aberto, Cedês Mugino Cavaco, Sua Música, ponto com Foco, Dola Cedês, foco, meu filho E aí, Tchê? Avislada, velada E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o coro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora se entregar, que fogo eu não nego Também não arredo, vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora se espregar, vambora, 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 vambora Se acabar, neném, que nem se rale roda Vem, vem, vem Atualizando de novo Rancho do Poço, cego, líder Alô, Black, Cedês Me senti com ralado no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o coro vai comer